O que é o Carnaval? Eu gosto do samba em rei, eu gosto de ver as alegrias, mas essas partes coisadas, nós não tá muito fã de coisa que nós não quer o negócio, acabou ficando, eu sou um moicano, moicano do gore, moicano girafístico do gore, porque o negócio tá pra trás e depois eu vi que a hora que eu coloquei e ficou apertando aqui, não é de jeito que aperta o negócio, mas tudo bem, depois eu mostro. Esse é o vídeo 6, hoje dia 6, então vídeo todo dia no canal do gore, ok galera, ou quer dizer, não pode falar galera, mas enfim, estamos aí, em pé sem cair, deitado, sem dormir, sentado, sem cochilar, fazendo pose, obrigado a todos que estão acompanhando, obrigado a vocês que viram o vídeo do Zé Carlinho, vocês que viram o vídeo que não esqueceu que o tripé, ainda bem que o cara foi lá e falou pra nós, esse vai pro céu, esse vai pro céu. E olha que o tripé nem era meu, pior ainda, né galera, mas obrigado o cara do tripé, do negócio, e vamos que vamos. Estamos, passamos dos 1.400 inscritos, eu acho que agora o nosso canal vai, pra onde eu não sei, eu não sei, mas nós vai, ok? Então, troca de braço, porque tá doendo. Então galera, eu sei que eu tô indo aqui porque tem cronometrar o tempo, senão vocês não veem os vídeos, vocês não veem os vídeos inteiros, o vídeo do negócio do cartão lá vocês não veem, mas eu tinha, eu ia fazer um vídeo, Eu ia fazer um vídeo, eu não sei do que eu ia falar no outro, mas aí eu já tinha uma ideia faz tempo já, de fazer um vídeo com os negócios que eu tinha aqui, eu ia fazer um vídeo falando dessas três coisas, mas eu vou fazer três vídeos, cada vídeo falando dessa coisa, tá? Eu não vou, eu vou, não sei, vai, eu queria perguntar pra vocês, esse daqui é antigo, hein, antiguíssimo, o produto é antigo, mas o que eu tenho na mão é mais antigo ainda. É, eu queria que vocês, se vocês sabem, eu não vou responder, eu vou falar no, 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 vou, que eu quero que vocês escrevam no comentário, tá? E depois, no vídeo de amanhã, eu mostro o outro produto e falo o que é esse daqui. Eu queria saber se vocês sabem me dizer o que é esse daqui, ó, ó, algum de vocês já viu alguma peça dessa? Eu tenho mais, eu tenho uns grandão, ai, tinha uns enfeitado, é, uns bitelão grandão, esse daqui é pequenininho, esse daqui era o simples que tinha, tá? É, ele é assim, ó, só que tá faltando um negocinho aqui, ó, tem uma lente aqui, ó, pra você ver o que que tem lá dentro. A foto que tá aqui dentro, eu vou mostrar aqui agora, ó, dá uma olhada nessa foto aí, ó, e diga, arrisquem a dizer quem é que está nessa foto aí, tá? No vídeo de amanhã eu vou falar pra vocês quem que é, eu vou falar pra vocês o que que é esse daqui, tá? Vocês não sabem, vocês vão ficar sabendo, eu não sei se eu vou falar o nome certo, né, mas com certeza alguém vai acertar, deixa eu ver quem vai acertar, ó, a Alphaleninha vai acertar, Junto e Misturado, eu acredito que vai acertar, a Tina Poeta vai acertar, porque elas são mais coisadas, são mais jurássicas, tá? Uh, 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 a Filha Dex vai saber o que que é isso, eu acho que o MN também sabe, o Clique do JR, se ele ver esse vídeo, ele vai saber o que que é, certo? Deixa eu ver quanto tempo tá do vídeo, não tá bom ainda. Então eu quero que vocês adivinhem o que que é isso daqui. No tempo que eu era criança isso daqui era muito comum, hoje em dia nem tanto, né, e muitas pessoas ainda tem, deixa eu mudar de braço, ó, ele tremeu, deixa eu mudar de braço. Muita gente ainda tem recordação desse negocinho aqui, ó, então, ó, tá vendo? Ele tem até um negocinho pra você prender, que tinha gente que tinha uma cordinha, ficava um monte pendurado, aí você olhava um, olhava o outro, tá? Mas já tô falando, não, embora que, se eu mostrar aqui, vocês veem que lá dentro tem um negocinho, tá? E pela foto que vocês viram, vocês sabem que isso daqui tem uma foto aqui dentro. Então, vocês que tem aí, acho que de 20, não, 20 não, 20 não, a pessoa tem, de 20 pra cá não sabe, 30, 30, 30, 30 eu acho que vai saber, 30 eu acho que vai saber, sem precisar consultar no Google e sem precisar perguntar pra ninguém. Mas perguntem para os seus pais, mostrem esse vídeo para os seus pais que eles vão saber e vocês vão adivinhar o que que é isso daqui que eu vou falar no próximo vídeo, ok? E no vídeo de amanhã eu vou trazer a outra coisa que eu ia trazer pra vocês. E essa foto que eu tô mostrando de novo aí, tá? Eu quero que vocês também adivinhem quem é que tá nessa foto aí, ok? Deixa eu virar esse negócio aqui, que esse negócio aqui tá muito coisado, tá? Eu vou pôr ele do jeito certo, é, com a mão só, tá vendo que eu falei o negócio de uma mão só? Ah, o negócio de uma mão, as coisas com a mão só não dá certo. A mão só não dá certo não, agora tá certo aí a carinha, a carinha, a carinha, a carinha, a carinha, a carinha. Se dá risada nessa câmera, ela tira foto. Então galera, é isso daí, ou não pode falar galera. Eu queria mostrar pra vocês isso e queria, eu queria realmente que vocês tentassem adivinhar o que que é isso aí. Você não vai ganhar nada, como vocês nunca ganham nada, bom, já ganharam esses dias aí, né? O negócio, a Thelma Kishima ganhou uma camisa, mas não consegui mandar pra ela ainda, vamos ver como que nós vai fazer pra mandar. Inclusive eu tenho que ajeitar e mandar a do nosso querido Jovem Consenso, ele tá fazendo um vídeo agora no Instagram e no Facebook. Deixa eu fazer, deixa eu dar uma risada pra fazer a capa. Vai, porque ele não quer tirar foto? Tirou, sei lá. Se não tirou também, depois faz o negócio. Então, vocês deixem aí no comentário o que que é esse negócio, tá? Vocês vão ficar assim, não vou dizer surpresos, mas vocês vão achar muito legal o que é, caso vocês não saibam e vejam no vídeo de amanhã. Deixem seus comentários, deixem seus likes. Se vocês gostam dos vídeos do canal, você se inscreve. Se você está chegando agora, você vê algum vídeo primeiro, depois você vê se você vai escrever. Eu sei que você não vai escrever, mas tudo bem. Você viu um vídeo pra mim, você deixou deslike aí também, beleza? Obrigado por ter visto o vídeo. Se você não gostou de nada, nós não podemos fazer nada. Mas a gente volta amanhã em mais um vídeo todo dia no mês de março do canal do Gory. Falou, galera! Ou não pode falar, galera! Ok, ok, ok!